O que mais eu aprecio nessa vida É aquilo que com ela eu aprendo Ter um bom motivo para amar Me dá força, meia calma Enche de amor, minha alma Porque o amor é um sentimento livre Sem barreiras que sufocam o seu coração Sem reaganhos, sem temores Sempre na certeza De um momento mágico Que seja infinito e nunca vai mudar Tudo indo nessa vai beijar Vai beijar Vai beijar O amor é muito mais que um desejo É aquilo que me faz seguir em frente O melhor conquista é amar Acredito Acredito Nessa coisa De dizer que amor Me dá força Porque o amor é um sentimento livre Sem barreiras que sufocam o seu coração Sem enganos Sem enganos Sem temores Sempre na certeza De um momento mágico De um momento mágico Que seja infinito e nunca vai mudar Tudo indo nessa vai beijar Tudo lindo nessa vai beijar Tudo lindo nessa vai beijar Tudo lindo nessa vai beijar Porque o amor é um sentimento livre Sem barreiras que sufocam o seu coração Sem enganos Sem temores Sempre na certeza De um momento mágico Que seja infinito e nunca vai mudar Tudo lindo nessa vai beijar Tudo lindo nessa vai beijar Vai beijar Vai beijar Vai beijar Vai beijar Vai beijar Já 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 Já